Arturi, Caudela, Artur, Mateo, Teo, Leonardo, Salvador Break, Vicente, Enzo, Tomás Costa, Isaac, Artur, Afonso Gonçalves, Benjamim Simões, Beatriz Barradas, Francisco Amado, Mateus Pescada, Simão Cardoso, Rubem, Lourenço, Samuel e Martim. A formação do Guia Fó Clube, grandes craques. A formação do Guia Fó Clube, grandes craques. A formação do Guia Fó Clube, grande craques. A taça de Portugal, aqui no estádio da Nore Ferreira, já almovera Algarve, Portugal. Bat-Clique, faça-se as apostas da Bat-Clique. Algarve Futebol Tours. 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 Amém. 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 Para a taça, para a taça, para a taça de Portugal. Amém. Amém. Queres mais alto do bloco? Queres mais alto do bloco? Não, porquê? Ah não, porquê? Acá. Amém. 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 É que a gente hoje... Não sei se faz baixo. A gente não sabe. Oi. Con 41, né? Música E a gente hoje? Amém. Não é? Amém. 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 Viva os outros cristãos, a redidia caminha na grande bandera. Está se bom, não é? Está se bem. Aplausos 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 Obrigado. 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 Goal do Braille, jogadora com 1.9, Andréa Norten. 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 Bom, vamos lá. Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Gol do Braga. O conjugador é para o número 10. Vitória Almeida. Obrigado. 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 why Júlia Gófus. 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 Júlia Gófus.